Olá, amigos da Neuro Rádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os biomas, os tumores primários do sistema nervoso central, e como deve ser feita a ressonância magnética inicial na avaliação das salas de lesões. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre os biomas, os tumores primários do sistema nervoso central. O que a gente tem que fazer obrigatoriamente na ressonância magnética de avaliação inicial dessas lesões? Quais sequências convencionais não podem faltar? E no próximo vídeo a gente vai ver quais sequências avançadas não podem faltar, que ajudam na classificação desses tumores e tem efeito direto no tratamento e no prognóstico a ser envolvido. Então, a gente vai começar falando da ressonância pré-operatória nos gliomas. E agora, a gente sempre classificou as lesões baseadas nos critérios histopatológicos de mitose, de anaplasia, de proliferação vascular. Mas, na verdade, com relação aos gliomas agora, o status genético desses tumores reflete mais os seus subtipos do que a própria classificação histopatológica. E o que isso quer dizer? Que aquilo que a gente conhecia como patologia, hoje está relacionado também à patologia molecular. Ou seja, a presença do IDH mutado, a presença da direção do 1P19Q, de metilações, de mutações, de amplificações genéticas, tem um papel muito importante ou tão importante quanto as questões relacionadas à análise patológica direta, como celularidade, atipia nuclear, mitose, pleomorfismo, proliferação vascular e necrose. Então, esse dueto que alterações patológicas mais habituais, de alterações moleculares agora identificadas nos tumores, é que vai fazer com que eles tenham uma classificação diferenciada. E isso é extremamente importante no diagnóstico desses pacientes. Mas e será que a imagem consegue refletir essas alterações? É isso que a gente busca. A classificação dos tumores, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é de 2016, a última revisão, a RU 2016. O Impact é um grupo que avalia a classificação e sugere, periodicamente, algumas modificações na classificação estopatológica dos tumores. Então, já existem algumas revisões. Eu trouxe aqui um exemplo do Impact, do Update 6, que vai falar um pouco sobre a questão do IDH mutado e como isso deve ser reclassificado, provavelmente, a partir do final do ano. Então, hoje a classificação que nós conhecemos é essa do meio, mostrando os tumores astrocíticos e ólegodendrogliais de forma difusa, que são classificados do grau 2 ao grau 4. Lembrando que hoje a gente já inclui na classificação a questão do IDH, se ele é mutante ou se ele é selvagem. O IDH é a destrogenase lática e a alteração, que é a padrão mutante, que não é que a gente tem habitualmente no corpo, coincidentemente está relacionada ao melhor prognóstico. Então, o IDH mutado dentro da classificação do astroestoma difuso confere um grau mais benigno ao tumor com uma resposta melhor ao tratamento. Então, é importante a gente diferenciar o IDH mutante do selvagem. E o NOIS significa que a gente não, quando a gente não consegue fazer uma marcação molecular que diferencie nos pacientes que não têm acesso a esse tipo de estudo. Então, o grau 2, o grau 3 e o grau 4, que é conhecido como o glioblastoma, eles são diferenciados em mutantes selvagens. Na verdade, o que essa classificação sugere é o surgimento de uma classificação grau 4 para o astroestoma infiltrativo difuso. Ou seja, o IDH mutante, que é menos de 10% dos glioblastomas, acredita-se que ele vem, é um glioblastoma que vem a partir de um tumor de baixo grau, que foi grau 2, que foi grau 3 e virou grau 4. Na verdade, os glioblastomas que surgem espontaneamente, eles são, na maioria das vezes, IDH selvagem. Então, para não ter mais essa confusão com relação ao IDH, a sugestão do impacto é que esse grupo de IDH mutante saia do glioblastoma e se torne astroestoma infiltrativo difuso grau 4. E eu trouxe aqui a classificação para mostrar que, na verdade, ele considera os critérios estopatológicos básicos de anaplasia e mitose, assim como necrose e proliferação vascular, mas vai ser extremamente importante nessa classificação a identificação da direção homozigota de alguns genes. Da mesma forma, ele considera que o IDH selvagem, ou seja, todos esses astroestomas difusos que são IDH selvagens, que, portanto, teriam um comportamento mais agressivo, devem ser classificados de forma diferente. E eles, possivelmente, já têm, logo de início, uma alteração com proliferação vascular e necrose, e, além disso, vão ter alterações genéticas que devem ser reconhecidas. Então, o IDH selvagem do grau 2 e do grau 3 vão ser classificados de forma diferente, baseado também em alterações genéticas como mutação de promotor genético, amplificação de gene e perda e ganho de cromossomo. Então, isso traz a importância dessa classificação molecular no desenvolvimento e no acompanhamento dos biomas. O protocolo básico deve incluir sequências estruturais e sequências ditas avançadas ou funcionais. Algumas sequências não podem faltar, como ter um 3D pregadorismo. Isso é para avaliar o aspecto estrutural. A gente vai ver a qualidade do sinal, a origem se é cortical, se é subcortical, a topografia, a determinação da expansão da lesão e dos efeitos expansivos que ela causa. E é importante a gente destacar que, hoje, existem diversos tipos de T1 3D. Dentre eles, o mais comum é o GRE, ou o gradiente. E a gente conhece pelos nomes de SPGR ou RIP-RAID, dependendo da marca da máquina. A primeira GRE, a segunda SIMS. Só que, nas máquinas mais novas, apareceu a possibilidade de fazer um T1 3D Turbo Spin Eco. O T1 3D Turbo Spin Eco, que é conhecido como Cube ou Space, ele permite a identificação de lesões menores, de lesões piais, daquelas pequenas captações de contraste, muitas vezes que estão espalhadas entre os sucos corticais e entre as folhas cerebelares. É uma sequência muito interessante também para o uso em metástases. E isso pode ser usado também para o estudo de glioma e é bom para a identificação de disseminação pial, por exemplo, ou de disseminação leptomeníndia. E existe ainda a possibilidade de algumas máquinas do T1 3D, também gradiente, mas com compensação de fluxo, que é conhecido como Bravo ou Vibe, dependendo da marca, e que permite a retirada de alguns artefatos inconvenientes do T1 gradiente habitual que a gente tem. Então, aquele artefato de fluxo, que muitas vezes gera dúvida na imagem, pode sumir nesse tipo de sequência e também é um uso interessante para quem estiver disponível. Outra sequência que não pode faltar é a sequência FLARE. Idealmente, ela poderia ser feita 3D, lembrar que é isotrópico, com voxel de 1 por 1 por 1 milímetro, mas ela pode também ser feita de forma 2D e a gente tem que fazer com 3 milímetros sem GAP, ou seja, uma sequência fina com uma varredura extensa da lesão e do crânio como um todo para procurar outros focos também de persinal que podem representar tumores em outras localizações. O T2 FLARE, ele também é importante para a identificação das margens da lesão e do edema, que a gente vai ver mais à frente. A sequência T2 pura é ainda importante também para a avaliação desse aspecto estrutural e a comparação do T2 com FLARE vai gerar uma informação bastante importante que tem sido valorizada na prática clínica. Lembrar também de fazer fina, com 3 milímetros e sem intervalo. O SWT2 estrela é importante para os sangramentos e calcificações e alguns tumores, por exemplo, como o óleo dentro do gliclioma, a identificação de calcificação é bem interessante e ajuda na definição, da sugestão desse diagnóstico já na análise de ressonância pré-operatória. No pós-operatório, a gente vai repetir o T1 3D exatamente igual ao que a gente fez e com isso a gente pode fazer a técnica de subtração e ajudar a identificação de outros pequenos focos de rias pelo contraste. A difusão, aqui a gente já entra num aspecto de sequências avançadas, incluindo a difusão, que é importante para o diagnóstico diferencial, assim como para ajudar na gradação do tumor, se é de baixo grau ou se é de alto grau, lembrar também de fazer uma sequência fina sem intervalo. O DTI pode ajudar no planejamento cirúrgico, estudando a distribuição dos tratos de substância branca e, consequentemente, ajudando a identificar se há invasão ou desvio desse trato e, portanto, qual seria a morbidade pós-operatória na retirada desse tumor. A perfusão, extremamente importante, responsável por identificar a neovascularização ou o padrão de permeabilidade, dependendo do tipo de perfusão a ser usada. Existem dois tipos principais. A DSC, que a gente avalia o CVV, o mapa de volume sanguíneo, volume sanguíneo cerebral, e é feita no T2 estrela. O DCE, que é feita com sequência T1, que a gente vai avaliar o mapa de catrans, o mapa de permeabilidade do tecido. E a SL, que é uma sequência que é feita sem contraste. Então, para pacientes que não tem como administrar, a gente também tem como avaliar de alguma forma a perfusão do tumor cerebral. E a espectroscopia de prótons, que vai mostrar o padrão bioquímico, e ela pode ser símbolo ou multivoxo, dependendo da localização e da facilidade de execução da técnica e da tolerabilidade do paciente, em virtude do aumento do tempo de aquisição, sendo a sequência multivoxo. Então, nas sequências convencionais, a gente vai olhar aquelas alterações básicas de semiologia de qualquer lesão. O tamanho, lembrar que a gente tem que medir a alteração no eixo axial, nos maiores eixos do FLER, a localização distribuída pelos lobos cerebrais principais, a lateralização, a questão de falar se ela é lateralizada ou se ela é na linha média, ajuda na identificação de determinados tipos de tumores próprios da linha média. A razão tem um FLER, que mostra se a lesão tem uma característica mais expansiva ou infiltrativa, a presença ou não de hemorragia, cistos e necrose, avaliação do contraste, se há ou não realça e como é esse padrão de realça, qual é a porcentagem da lesão que realça e qual é a espessura e a irregularidade ou irregularidade das margens desse contraste. E, além disso, se essa área que capta cruza a linha média. Na área não captante, a gente também tem que avaliar esse tipo de alteração, se cruza a linha média e qual é o percentual total da lesão acometida. Além disso, qual é o padrão de disseminação? Se ele é multifocal, se ele é multicêntrico ou se ele é do padrão de gliomatose, ou seja, ele afeta mais de três lobos cerebrais de forma difusa. A disseminação pial-ependimária também traz um grau de gravidade ao tumor e o início da sua disseminação, sendo cortical ou a partir da substância branca, ajuda a trilhar esse caminho que o tumor se desenvolve e determinar que tipo de patológico ele pode estar relacionado. A invasão de seres durais e de estruturas profundas e eloquentes também é extremamente importante para o planejamento cirúrgico e para determinação de permanência ou não de restrições no pós-cirúrgico com aumento da morbidade. Então, olhando um pouco a razão T1-Fler, a gente determina se ele é expansivo quando a gente olha no Fler do T1-impersinal e esse impersinal ocupa a mesma área do T1, então ele expande um pouco o suco. No entanto, se a área do Fler, aqui a gente tem um T2 não comparativo, mas se essa área do Fler é maior e tem esse aspecto mais infiltrativo, a gente classifica da forma infiltrativa. A região da captação, a gente tem que avaliar não só a espessura da parede ou se existe uma área nodular e irregular associada. Grandes captações com necrose central, pequenas áreas de captação, presença de lesão sólido-cística, como a gente vê nesse caso, de um hemangioblastoma e presença de lesão também na linha média de fossa posterior, como nesse caso de medublastoma. A presença de hemorragia, cistos ou necrose, a gente vai ver também junto das sequências, a necrose se existe uma área escavada central na região do réus pelo meio de contraste, a presença de cistos melhor identificada na sequência T2 e a presença de sangramento na sequência SWI, como a gente vê nesse caso. A questão da disseminação também é importante para ajudar a entender a história de evolução natural desse tumor. Então, lesões desse nível que tem uma grande massa com o efeito compressivo significativo, desvio da linha média, compressão ventricular e esse realce pial associado tem um prognóstico pior e estão relacionados a tumores de mais alto grau, como nesse exemplo de um gliblastoma. Nesse caso aqui, a gente vê uma lesão nodular, mais bem definida no T2, com um realce significativo pelo meio de contraste, também com EDM em volta e com efeito compressivo. No entanto, a gente não vê um acometimento pial, o epicentro da lesão está mais na região córtico subcortical, nesse caso que é um infoma. E nesse exemplo, mostrando toda essa área que tem um sinal hiper intenso no FLER semelhante ao T1, então um aspecto mais expansivo, que tem também um correspondente no T2 com uma origem predominantemente córtico subcortical também. com relação ao Mismet T2 FLER é o que tem sido muito discutido e a gente precisa entender a capacidade da ressonância magnética trazer essa possibilidade da análise translacional. Com relação à análise do Mismet T2 FLER é importante a gente determinar a capacidade da ressonância magnética fazer a análise translacional. E o que seria essa análise translacional? E a gente conseguir trazer, representar na ressonância magnética todos os dados moleculares desse tumor. Ou seja, existe algum padrão na ressonância que me ajude a definir se aquele tumor é um IDH mutado ou não? Se aquele tumor tem deleção do 1P19K e portanto poderia ser um oligodendrócito? Alterações principalmente nas sequências convencionais que determinem esse padrão e fazer portanto essa análise translacional. Então quando a gente olha o Mismet T2 FLER a gente vê nessa primeira coluna umas lesões com marcados hipersinal em T2 que tem um hipossinal na sequência FLER que tem esse halo de hipersinal ao redor. Então elas são diferentes dessa outra coluna onde a gente vê uma área de hipersinal no T2 que também tem a área de hipersinal na sequência FLER. Dessa forma aqui que é o exemplo que eu já mostrei a gente vê o T2 e o FLER de uma forma mais indefinida com margens irregulares e com aspecto mais infiltrativo e aqui a gente vê uma alteração semelhante. Então o que tem se observado na literatura é que alterações dessa forma com lesões mais circunscritas e o Mismet ou seja tem o sinal alto no T2 mas não tem o sinal alto no FLER a não ser por esse halo de hipersinal estão relacionados a lesões que são IDH mutado e que não tem deleção do cromoçom do 1P19Q então são lesões que a gente conhece como os astrocitomos dos gliomas de baixo grau e esses daqui seriam os ólicodendrogliomas com aspecto mais infiltrativo e com a presença da deleção do 1P19Q e aí para ilustrar eu trouxe esse caso mostrando mais uma vez o Mismet uma paciente jovem de 20 anos grávida que abriu um quadro de alteração motora no M corpo direito fez o exame pensando em alteração isquêmica ou trombótica secundária a gravidez que não era complicada e a gente identificou prontamente a alteração com formação expansiva na sequência FLARE mostrando um sinal mais baixo do que a identificada na sequência T12 uma lesão bem delimitada com o epicentro cortical e a gente pode sugerir que existe o Mismet aqui e pensar que na verdade é uma lesão de origem estrocítica com o IDH mutado então essa abordagem translacional é extremamente importante e vai nos ajudar a identificar padrões moleculares na ressonância magnética então quando a gente pensa no IDH mutado que é o tumor que tem um comportamento entre aspas mais benigno e favorável a gente tem que eles são mais frequentemente localizados na região frontal e estão fora da linha média além disso como características semiológicas da lesão eles são mais homogêneos o sinal é mais homogêneo tem margem mais irregulares como eu acabei de mostrar e tem pouca captação pelo meio de contraste essas comparações em relação ao IDH selvagem que mesmo sendo ainda de baixo grau grau 2 ou grau 3 ele já apresenta alterações com atipia celulares que levam a um pior prognóstico o que tem sido descrito na literatura agora que pode ajudar muito na identificação dos padrões de IDH mutado é a espectroscopia de prótons mostrando a detecção do pico de 2 hidroxiglutarato no entanto a execução prática disso é extremamente difícil a gente precisa de um físico para manipulação da corvo de espectroscopia e determinação da maior disseminação dos picos ao longo do espectro bioquímico então é uma técnica que é promissora mas que ainda não consegue ser usada na prática clínica e outra questão que a gente tem que pensar é o mismatch que eu acabei de discutir que vai mostrar que é um IDH mutado e não um IDH selvagem e que possivelmente está relacionado a não deleção do 1p19q que também já poderia diferenciar radiologicamente esse padrão do glioma astrocítico pro glioma do olivodendroglioma e por que isso é importante? porque quando a gente olha pro prognóstico do paciente a gente sabe que o IDH mutado com deleção do 1p19q o IDH mutado e o selvagem tem prognósticos diferentes e isso é intersemente proporcional ou seja a gente vai do melhor pro pior prognóstico então se infelizmente os pacientes que não tem condições de fazer análise molecular a gente já conseguir trazer alguma informação com a ressonância a gente já está ajudando no tratamento e na tentativa de determinação do prognóstico desse paciente então é importante a gente tentar diferenciar do IDH selvagem do IDH mutado e também com relação à direção do 1p19q então gente nesse vídeo nós discutimos as principais alterações nas sequências convencionais de ressonância magnética relacionadas aos gliomas o que a gente não pode deixar de olhar o T1 o T2 o FLARE o contraste já ajudam bastante na determinação do alto e do baixo grau além disso a gente quer fazer um estudo translacional e tentar mostrar com as sequências convencionais de ressonância magnética utilizando principalmente o mismatch T2 FLARE a nossa capacidade de identificação da presença do IDH mutado o que confere o melhor prognóstico para o paciente então no próximo vídeo a gente vai falar sobre as sequências avançadas na avaliação do gliomas não perca obrigado por ficar comigo nesse vídeo deixe seu comentário deixe essa curtida isso é muito importante para a gente fazer cada vez mais um assunto direcionado para você e até a próxima tchau tchau